Aí amigos do canal, hoje vou fazer um vídeo diferente pra vocês e pra dar uma olhada, né? Eu vou derrubar aquele poste ali, ó, que tá, esse poste aqui, ó, ele tá vazio aí faz um tempão, faz uns 15 anos já. Então ele tá torto, né, tá querendo cair. Então hoje eu vou fazer um vídeo de como derrubar ele, né? Aí, ó, e aí amigos, eu botei uma cinta aqui, ó, nessa altura, uns 2,5m, 3m, vou amarrar aqui já puxando pra bando do vão, né? Vai! Bota aqui, né, gente? Essa cinta aqui, ó, é pra ficar puxando ele pra cá, né? Porque ele não tem que ligar pra bando da casa, entendeu? Vai! Então essa aqui é a corda, tá lá, a base na ponta, põe aqui e vou puxar ele, já espichar da corda. Então é o seguinte, né? Os ferros estão desse lado, nos quatro cantos, né? E dá pra ver que ele tá rachado, legal? Então eu vou quebrar um pouco aqui, ó. Aí, ó, vai! E aí? Então olha só, ouvinte, olha aí ali, ó, tá desfunhando, tá podre, né? Vou pegar os quatro cantos. Aí eu desço. Uau, tá sem ferro, quase. E aí? Olha só, eu desço pra ver o medo. Tá ficando ali, ó. Agora... E aí? Então, amigos, como eu estou sozinho, então eu vou botar um V aqui para a corda ficar bem puxando bem no meio, ele não está bem quebrado, então vou quebrar um pouco mais. E vai.